Salve meus amigos, vou mostrar pra vocês aqui os itens que temos na parceria do Free Fire e do Street Fighter até agora Então começando com o pacote Ryu, que é esse aí que você tá vendo, eu só achei que ficou muito magro né, o Ryu é mais forte, mas beleza Temos também o pacote Chun-Li, que é esse aí, e esse realmente ficou fiel e idêntico ao jogo cara, então parabéns pra Garena Temos essa WM do Street Fighter, que pra quem gosta de AW tá aí, tá na mão Teremos essa MP5, que eu gostei bastante, eu gosto bastante da MP5, então provavelmente eu vou pegar essa aí, ficou muito bonita Teremos a Granada Hadouk, que faz o efeito do Hadouk, teremos também a skin de gelo, que do Ryu ficou muito bonita E a da Chun-Li também, serão duas skins de gelo, então como você pode ver aí, uma azul e uma meio vermelha, eles acertaram mesmo O emoji Hadouk eu já mostrei pra vocês, então tá na mão Teremos também a panela do Street Fighter, que na minha opinião também ficou muito bonita Aí teremos a mochila do Ryu, que também ficou bem legal, o nível 3 ficou muito doido E pra finalizar a prancha Comenta o que você achou e deixa seu like, tamo junto